E Dona Elayne, hoje tem visita, viu? O bonde chegou, churrasquinho na casa da sogra hoje E hoje todo mundo dorme por aqui Que a noite vai ter a noite da pizza, bora Tudo cansado, morto da prada de ontem Já tá tudo bronzeado Para, porra, a gente tá tudo queimado E o churrasquinho já é por aqui, na casa da sogra Viu que eu amo Dona Elayne, uma picanhazinha, né minha filha? Tá com visita hoje, a gente tem visitazinha aqui no comer A gente ama o café, tá? Ai, uma picanhazinha Coraçãozinho de galinha E é isso, gente Churrasco na casa da sogra Dona Elayne, quer dizer que o Léo do Venhão, é? Faltou o Léo, foi? Foi, faltou o Léo Mas você já tava conversando com ele o quê? Diga Eu já disse a ele que a sua comida eu já sei, né? O seu cardápio, agora eu preciso aprender o dele, né? O dele, né? Agora, dona Elayne Agora só que é diferente, né? O seu gosta de salgado, né? Já sou porque ele gosta de doce Ah, o Léo já é o contrário de mim, ele é o doce É, olha Por isso que eu vi ali Por isso que eu vi em padrinha de frango e torte elétrico Já foi pensando no Léo também, ele foi Pronto, é bem isso É bem isso mesmo Pior que o Léo, dona Elayne Ele é doido pro doce Já eu sou doido do salgado Aí o padrinha disse Ah, gente, o Léo não vem não Que ele foi ver o filho dele Então é isso aí O churrasco na casa da sogra Faltou o gênio E a mãe tá lá no churrasquinho Ela tá mimando tanto essas crianças, a Gabriela Fazendo batatinha frita pro churrasco Ah, gente, eu amo Essa farofinha de cuscuz Que ela faz com isso aqui, hein? O arrozinho aqui Cuscuzinho Isso Faça comidinha de ouro Que nós só não quero rabada Aqui é o prato principal Ih, desculpa lá Hã? Pra mim Essa daqui, ela é doidinha Mas pode tocar nela Olha, vim Como é meu Ela é muito, muito gostosa Oi Olha Gabi Ixi Ela é a que morde, viu? Tá mordeada Gabi, mordeu, topar Olha Dói? Dói não Oi, gatinha Não pegue no rabo, não O gato não gosta que pegue no rabo Ah, foi só topar ela e morder Acho que na barriguinha ela adora Ah Aqui Oi Vai, para de alisar ela Pra ver o que ela faz Olha pra isso Papel com o Matheus Passada Eu amo a linha dela Ela ama todo mundo, é? Não, ela é fato Ela tá deixando se realizar no circuito Pra você gostei Essa daqui se morde Mas ela dá mais novidinha Vocês, né mãe? Olha, meu Deus Ela tem uma bebida É gato Ela tem simpade Tem um espaço pra mim nesse quarto Eu tenho Ei, vai dormir aonde? Vai dormir todo mundo aqui, né? Oxe, é assim É meio importante Bota um colchão aí embaixo, né? Ela vai dormir na sala hoje Ei, como é? O dia do dia Tá meia? Tá meia? Ai, minha mãe Ei, vamos dormir com maquiagem Nesse quarto Vai dar um jeito Olha, agora Eu tenho espaço aqui no foto Nessa cara É Mô, por aí Cadê a melhor da mãe? Tudo bem? Tava com salário Beijo Vem ali, vai lá com a mãe Vem a minha Tá fazendo o que aí nesse armário, hein, louca? Eu tenho uma cunhada Que tem uma loja de prepô De kit, de tônico De tudo E eu não tenho um kit É uma cunhada Prumada, não é Porque se minha massa Realmente não dá Fora o que tem lá em casa O que tem lá Meu amigo O que tem lá O que tem lá O que tem lá O que tem lá em estúdio? Que estúdio? Vai lá, vai lá Para lá Ele tá com a peste Em estúdio Ei, tchai Aqui que tem as gravas Ei, tchai Mesmo Aqui alguém pode ser Cadê o estúdio Olha a igreja Nem parece, né, gente Que aquele bico E esse lado Tava daquele jeito Aqui Desse jeito Ei, eu quero Cada um Olha as garrafinhas dela, gente Eu vou botar pra você Uma caixinha Ah, eu vou chorar? Olha, tem aquele negócio De coisar o cabelo De crescer Aquelas gominhas Como é o nome? Aqui Olha, eu quero um desse Quero o prepu Quero o prepu O tônico Cadê? Eu quero o shampoo E condicionador desse Um negócio de finalizador É, eu não tô brincando É, eu não tô brincando, não Isso é o que? Blow É, blow Gabi É de blow Ai, eu tenho medo Cada uma A melhor Oi, gato Eita Que agonia Eles gostam de coisar Quero ir na mocia Quero ir na mocia Vocês estavam comendo, Melna Porque eu entrei lá no quarto Lá em Maceió E tava a tampa aberta Olha Olha Vai lá sem encomenda Oi Bovô 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 Ai, viado Você é doido, vai Ai, pode enrolar Vale nada Esse puxou aqui Esse menino Meu Deus Ela faz 13 anos Quase tá aí dentro do calão Né, filha É Esse aqui é o almoço Prato especial Né, minha delícia É a mais gordinha delícia